Bom dia a todos e a todos, ação do assento especial, apresado hoje por um parque, diretora administrativa da Autos & Sites, no BEDBank, Richard Sennett, professor de psicologia da Nova School of Economics and Political Sites da Universidade Nova York, e apresado a Sarah Lortz, diretora de junta da Nova School of Economics and Political Sites. Senhoras e senhores, bom dia. É com imensa honra e prazer que dou as boas-vidas à cidade de São Paulo, e cumprimento a longa escuta pela organização dessa importante conferência que é o Urban Aid na América do Sul. São Paulo, maior cidade sul-americana e uma das maiores do mundo, com 11 bilhões de habitantes, enfrenta, assim como as outras grandes entropias mundiais, enormes desafios relacionados à habitação, educação, saúde, mobilidade urbana e meio ambiente. São reflexos inevitáveis de um crescimento desordenado, e nossa missão é justamente deixar para as futuras gerações uma cidade melhor, uma cidade melhor do que aquela que entramos. Estamos trabalhando firmemente para solucionar os problemas que afetam diretamente a qualidade e a vida de nossos alunos. Os senhores viram a pesquisa publicada nesta semana, que será distribuída a todos, que aponta que a saúde é hoje a principal preocupação do cidadão paulistano. Nós reconhecemos que existe uma investe importante na capacidade de atendimento de nossa população na área da saúde pública, e para reverter esse quadro, já entregamos 115 anos, que são novos equipamentos, que são centros de atendimento básicos da população. Estamos agora nos voltando para a construção dos mesmos equipamentos, voltados agora para as especialidades, que permitirão ao cidadão ser atendidos por especialistas no bairro da Unidão. Outro problema que tem merecido nossa atenção especial é o do trânsito, como qualquer um dos grandes cidades. Sabemos que os impactos negativos no trânsito, que não foi, traz para cada paulistano e para a cidade como um dos outros. Para melhorar a mobilidade em São Paulo, uma das principais medidas da nossa gestão, iniciada por hoje o governador de Monserra, que eu tenho a honra de dar sequência e acabei de ser direito, foi estabelecer o bonito de caminhões, que vem contribuindo para reduzir o trânsito em algumas das vias mais posicionadas da cidade. Além disso, depois de 30 anos, a Prefeitura volta a investir no metrômetro, repassando recursos para o governo do Estado de São Paulo, uma parceria com o governo do Estado. Nós estamos convencidos de que a única solução consistente e de longo prazo para o problema do Estado é o investimento maciço de recursos e transporte de qualidade. Na área de meio ambiente, na qual tenho orgulho de dizer que avançamos muito, gostaria de destacar dois projetos ousados e inovadores. O primeiro é o leilão de crédito de carbono, gerados a partir da captação do gás metano, os dois principais aterros sanitários da cidade. Com essa iniciativa, a cidade já recadou mais de R$ 70 milhões de reais para projetos de melhoria ambiental nas áreas do entorno dos aterros e gerou energia suficiente para abastecer 700 de habitantes, além de ter reduzido em 20% a emissão de gases do efeito do flanacidado de São Paulo. Por fim, menciono o projeto de ensino, o cartão de visitas da nossa gestão. Cidade Lima representou uma vitória do palestrano contra a comunicação visual. A regulamentação da publicidade, com a retirada de petas delegais e a adequação da comunicação visual, permitiu para o cidadão redescubrir-se à própria cidade, recuperando sua autoestima e seu orgulho de viver em São Paulo. Esse projeto mostrou também que a cidade não é uma terra de ninguém e que o poder público não compará esse forço para garantir a aplicação das técnicas que promoverão o bem comum e a organização ordenada no espaço urbano. O combate à comunicação visual nos permitiu avançar muito com estímulos, com estímulos, com cidadãos, ao combate à comunicação, à água, à sonora, fazendo o que os paulistanos têm hoje uma verdadeira cruzada na cidade de São Paulo contra a comunicação. Esses são alguns dos projetos editados no município que desejamos compartilhar com outras cidades do mundo, que têm o mesmo interesse em promover o desenvolvimento dos tentados e melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos. São Paulo tem recebido grandes unidades de delegações estrangeiras e vêm conhecer nossas experiências e universidades. Para voltar ao exemplo de Cidade Livre, temos trocado experiências e universações com cidades do mundo. Inclusive, quando estive em Guenutais no ano passado na pós-feira do Máquia, sugeri a ele que viesse a São Paulo conhecer a nossa experiência, ver como mudou a nossa cidade. Aliás, aqueles de vocês que estiverem em São Paulo mais longe atrás e voltaram hoje devem ter percebido uma mudança significativa no visual da cidade. No começo desse ano, o prefeito Mac vem do destaque do técnico do seu governo. E agora, a nossa irmã do Portenho já tem um projeto similar ao nosso, esperando por aprovação legislativa. Tenho também muito orgulho de dizer que o projeto Cidade Livre foi selecionado como uma das melhores práticas urbanas mundiais e, por isso, integrará o pavilhão especial na ESCO 2010 de Xangai. Dessa forma, poderemos compartilhar nossas experiências em uma escala verdadeiramente global, beneficiado pela enorme visibilidade alcançadas pelas exposições universais. Da mesma forma, São Paulo tem aprendido muito com as experiências de outras cidades que enfrentam desafios similares ao mundo. E intercambiando políticas públicas constantemente com diversas cidades do mundo, por meio de redes de cidades, conferências e acordos de cooperação. Num mundo em que, pela primeira vez, o número de habitantes das cidades tiveram o número daqueles que vivem no campo, as cidades adquirem um protagonismo sem precedentes dentro de fones de seus países. O século XXI será o século da finais. Estou convencido de que a conferência urbanente, com a experiência de já ter debatido as principais questões de sete metrópoles de importância global, e ao reunir o importância acadêmico de formuladores e políticas públicas, contribuirá de forma decisiva para que avancemos na busca de soluções para nossas cidades. Ao voltar o tópico para a América do Sul, o Urban League de São Paulo nos convida a refletir sobre um conjunto de cidades que enfrentam o desafio comum da promoção do desenvolvimento sustentável e da justiça social. Será uma oportunidade única para que aprendamos um com os outros e avancemos juntos na construção de uma cidade melhor do século XXI. Por fim, desejo a todos dois dias de debates produtivos e instigantes e uma ótima escada em nossa cidade. Muito obrigado.